Neste vídeo eu vou mostrar algumas coisas que acontecem com a integral de linha de um campo vetorial que tem uma singularidade. Este é o caso aqui. Vejam que as componentes de f têm uma singularidade na origem. Eu coloquei aqui uma integral, eu propus o cálculo de uma integral de caminho ao longo desses caminhos que estão aqui. Nenhum deles realmente cruza a origem. No entanto, nós vamos ver que a singularidade do campo vetorial f, que está aqui na origem, divide estes caminhos em duas classes. Aqueles que passam, digamos, por este lado e os que passam pelo outro lado. Como dá para ver por esta figura, por exemplo, c1 e c2 não podem ser deformados em c3 ou c4. continuamente, sem passar pela singularidade. É isso que divide estes dois caminhos em duas classes. De certa forma, c2 e c1 pertencem a uma classe e c3 e c4 pertencem a outra. É claro que estas afirmações são relativas a este campo vetorial em particular. Ou seja, este campo que tem uma singularidade na origem. E existe outra peculiaridade do nosso campo vetorial é que ele é conservativo, como eu vou mostrar daqui a pouco, em uma região que não inclui a singularidade. Verifiquemos este fato. Vamos dar nomes às componentes. Então, digamos que esta componente nós vamos chamar de p de x, y e esta aqui é a função q de x, y. Então, para que este campo aqui seja conservativo, uma condição, ou pelo menos em uma região simplesmente conexa, como nós já vimos, é que ele possa ser expresso em termos de um potencial. E para que isto seja possível, o que tem que acontecer? Nós temos que ter que a derivada parcial de p com relação a y deve ser igual à derivada de q com relação a x. Certo? Isto aqui, claro, nós temos que verificar, mas isto aqui é uma condição necessária e suficiente para f ser conservativo em uma região que não inclui a origem. Então, vamos lá. Então, lembrando que p é menos y sobre x² mais y² e que é x sobre x² mais y², nós temos, então, estas expressões para as derivadas parciais. É interessante colocar estas expressões sob o mesmo denominador, o que mostra que, de fato, estas duas derivadas parciais são iguais. Isto significa que, ao longo de qualquer caminho, em uma região simplesmente conexa a integral de f, independente do caminho. Ou seja, esta integral é independente do caminho, contanto que ele esteja em uma região que não inclua a singularidade. Equivalentemente, nós podemos afirmar que uma integral fechada em uma região como esta, de f escalar dr, é sempre zero. No nosso caso, isso implica que, por exemplo, a integral de f ao longo de c₁ tem que ser igual à integral de f ao longo de c₂. O mesmo vale para as integrais ao longo de c₃ e c₄. Em termos desta integral fechada, estas expressões poderiam ser escritas assim também. Voltando ao nosso problema original de calcular a integral de linha entre estes dois pontos, nós vamos usar o fato de que, por exemplo, para caminhos que são continuamente deformáveis a partir de c₁ e c₂, esta integral pode ser calculada de uma maneira mais simples, escolhendo caminhos particulares, onde a integral possa ser calculada de maneira fácil. Então, aqui nós temos algumas opções, né? Poderia ser, por exemplo, um caminho circular que vá até algum determinado ponto e depois siga um caminho, uma trajetória radial. Esta é uma opção. ou, como nós vamos fazer agora, seguir por uma linha reta até x igual a 5 meios e depois baixar até o y, a coordenada y correspondente. E para calcular uma integral ao longo de c₃ e c₄, nós vamos primeiro percorrer um caminho vertical até y igual a menos 2 e depois seguir um caminho horizontal até x igual a 5 meios. Façamos, então, este cálculo. Ou seja, vamos calcular inicialmente a integral ao longo de c₁ e, como consequência, todos os caminhos que são continuamente deformáveis a partir de c₁. O caminho escolhido é este mostrado nesta figura. Ele está dividido em duas partes, um caminho horizontal e outro vertical. Então, o caminho horizontal é aquele para o qual y é igual a 1 e o x varia de menos 3 meios até 5 meios. E ao longo deste caminho, o campo vetorial f tem a forma, lembrando que era menos y y sobre x² mais y². Então, nós temos aqui menos 1 dividido por x² mais 1², que é 1. A segunda componente, então, é x e o mesmo denominador. O deslocamento infinitesimal é bastante simples. É simplesmente dx e zero. calculemos a integral ao longo de c₁. Vamos chamar esta integral de i índice h. Substituindo os valores que nós temos ao longo de c₁, x vai de menos 3 meios até 5 meios. e aqui nós temos menos dx, x² mais 1. E o resultado para esta integral é menos arco tangente de x avaliado entre menos 3 meios e 5 meios. O que nos dá este resultado numérico? É interessante manter a forma em termos de arco tangente e fazer avaliação no final quando nós calcularmos a integral ao longo do caminho vertical. Ao longo do segmento vertical, que nós vamos denotar por c₁, o x é constante, 5 meios, e y vai de 1 até menos 2. O campo vetorial tem a seguinte forma. e que o deslocamento infinitesimal tem componente x, zero, dy. Portanto, a integral ao longo deste caminho, que nós vamos denotar por i índice v, tem a seguinte forma. E resolvendo esta integral, nós obtemos arco tangente de 2y sobre 5. isso aqui tem que ser avaliado entre 1 e menos 2. Com isso, nós obtemos finalmente o resultado desejado, que é a integral ao longo de c₁, que vai dar aproximadamente menos 3.2283. Com o exercício, eu vou deixar o seguinte. Calcular a integral ao longo de c₃, ou c₄, usando um artifício semelhante. Chamando esta integral aqui de i₁ e esta integral de i₂, neste exercício, eu gostaria que vocês verificassem que i₁ menos i₂ é igual a 2π. Eu gostaria que vocês entendessem a razão para este resultado. É claro que i₁ menos i₂ corresponde a uma integral fechada, porque o sinal menos aqui corresponde a percorrer c₃ no sentido horário. Então, isto aqui daria uma integral fechada. Isto aqui, na verdade, está relacionado ao nosso resultado do vídeo anterior, no qual nós mostramos que a integral deste campo vetorial para qualquer caminho fechado que envolve a singularidade é 2π. Portanto, sabendo deste resultado de antemão, nós poderíamos ter calculado i₂ a partir de i₁ usando esta relação aqui.